E aí galera, beleza? Nosso assunto hoje, paradido duplo mais sextinha. Então, pra quem não conhece o paradido duplo, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Accentuando a primeira nota de cada tempo, tá certo? Vão ser três tempos com o paradido duplo, tá? É em quatro por quatro, são quatro tempos, mas os três primeiros vão ser o paradido duplo. No quarto tempo vai entrar a sextinha, tocando em single. Só que a diferença da sextinha é o quê? Quando ela começar com a mão direita, você vai acentuar as três direitas que tem nela. Quando ela começar com a esquerda, vai acentuar as três esquerdas que tem nela. Certo? Então, o primeiro ele vai começar na esquerda e o segundo na direita. Então vai ser assim, ó. Primeiro tempo vai ser o duplo. Duplo no segundo tempo. Duplo no terceiro tempo. E entra com a sextinha, acentuando as três esquerdas. Aí entra o duplo de novo. Esquerda, direita agora. Esquerda. E vai entrar a sextinha, acentuando para a direita. E começa o ciclo de novo. Mais uma vez. Duplo. Duplo no segundo tempo. Duplo no terceiro tempo. Sextinha na esquerda. Duplo. Duplo. Na direita, segundo tempo. Duplo. Esquerda, terceiro tempo. E sextinha na direita. No quarto tempo. Um pouquinho mais rápido. Aliás, eu vou fazer com o metrão em 50 BPMs. E começa novamente. Beleza? Não é tão difícil, mas também não é simples, né? Não é tão simples. Vou dar uma aumentada aqui. Vou jogar em 95 BPMs. Ok? Um pouquinho mais rápido. Estudo ali devagar. Pega uma anulação. Para de duplo. Depois pega a parte da sextina, acentuando só na direita. Depois acentuando só na esquerda. Ela começa no tempo. Não é contra a tempo. Ela está no tempo. Ela só dá essa invertida. Por causa que elas vão começar no quarto tempo. Então ela inverte automaticamente. Bem simples. Dá para você estudar. Tá certo? Eu vou deixar a partitura na minha página. Tá certo? Vai estar nos comentários aí. Beleza? E até a próxima. Valeu!